Olá Pitfã, tudo bem com você? Aqui quem fala é Arbindo Ferreira, seu amigo Geek E todo final de semana a gente tem esse encontro marcado, bacana, pra eu resumir Tudo que foi notícia no mundo dos games, séries, filmes, tudo que a gente gosta E claro, pra dar um spoiler de novidade que tá chegando na Piticas E olha, eu vou dizer pra vocês que hoje o meu spoiler é quase um easter egg Vamos ver se você é um Pitfã ligado, hein? Por falar em Pitfã ligado, não esquece de ligar as notificações, assinar o canal Já deixa o seu joinha e assim que o vídeo acabar, não deixa de comentar de onde você tá falando Que eu quero saber de onde você veio dessa nação Pitfã Muita gente no Brasil inteiro, várias franquias espalhadas da Piticas por todo o Brasil Gosto de conhecer muito os Pitfãs aí, trocar ideia, seja lá de qual estado vocês forem Então coloca aí nos comentários de onde você tá falando Assim a gente conhece mais um pouquinho de você Bom, passados todos os recados, é hora da Pitfã soltar aquela vinheta esperta Pitfãs, é com você Gente, olha que ano pra ser fã da Marvel, viu? Quanta coisa boa acontecendo esse ano E no comecinho dessa semana saiu o trailer da nova série da Marvel O Gavião Arqueiro Olha, a gente tava esperando esse trailer porque é a série que vai encerrar praticamente o ano da Marvel Vai vir, pelo visto, uma história de Natal E a gente vai ter meio que a passagem de bastão aí do Gavião Arqueiro Pra Kate Bishop, vamos conferir um trechinho do trailer Scooby-Doo, cadê você, meu filho? Por incrível que pareça, o Scooby-Doo foi parar em lugar nenhum E foi encontrar nada mais, nada menos que coragem, o cão covarde Num desenho animado que tem o crossover aí desses dois universos E que acabou de chegar às plataformas digitais E saiu um trailer desta duplinha E claro, toda a turma do Scooby-Doo E também a turma do Coragem é o cão covarde Todo mundo misturado ali Numa aventura que envolve ali uns insetos gigantes muito doidos Olha, só quem conhece os dois desenhos pra entender isso E outra coisa bacana da gente destacar É que agora quem faz a voz do Scooby-Doo é o querido do Guilherme Briggs Que assumiu aí o trono do Drummond Que recentemente, infelizmente, acabou nos deixando aí Mas também nos deixou um legado incrível Uma mudança que eu tenho certeza que agradou todos os fãs Afinal de contas, a gente adora o Guilherme Briggs Vamos conferir um trechinho do trailer Já com a voz do Guilherme Briggs fazendo Scooby-Doo Eu não lembro se eu já falei pra vocês aqui no canal da Pticas Mas eu adoro o game Dying Light Principalmente pela dinâmica de parkour Eu acho um jogo de zumbi super divertido Ele não é enjoativo igual os outros games de zumbi Bom, eu adoro o Dying Light E eu fiquei meio triste, meio feliz Em saber que Dying Light foi adiado pro ano que vem Ia ser entregue agora finalzinho do ano Eles resolveram adiar pra fevereiro E eu tomei triste, claro Porque eu queria ver o game o quanto antes Ainda mais pelas belas cenas divulgadas no trailer Aí já vou mostrar Mas também fico feliz que pelo menos A produtora vai entregar um game mais polido E redondinho aí Que é o que a gente gosta também, né? Principalmente quando a gente paga caro num game A gente quer jogar ele sem bugs Redondinho, rodando lisinho Na nossa plataforma favorita Então eu vou matar saudades com um trechinho do trailer de Dying Light Enquanto ele não chega pra gente curtir um pouco mais Eu fiquei impressionado com as imagens que foram divulgadas essa semana De Ghostwire Tokyo É um game muito bonito Aí conta a história de uma Tokyo dominada por seres sobrenaturais E olha Tem todo o ar de game e obra de arte Daqueles games que vão marcar a hora que você tá jogando Eu achei o trailer lindo E parece que já é o trailer de gameplay Então eu vou ficar imaginando esse gameplay Se foi exatamente desse jeito que tá no trailer Uma coisa impressionante Dá uma conferida aí Tem uns games que surpreendem, né? Foi o caso de Valheim Valheim é um jogo que chegou como quem não quer nada Daqui a pouco começou a ter um monte de download no Steam Download foi pra primeiro lugar Dos games mais comprados no Steam Um fenômeno E agora a empresa desenvolvedora de Valheim Acabou de anunciar uma primeira grande atualização do jogo Essa atualização tá focada principalmente em novas construções O pessoal adora construir umas casas todas iradas em Valheim Agora vem mais recursos pra isso E também em itens pra você poder fazer verdadeiros banquetes Ao redor da fogueira E será que você é pitifã? Você curte ASMR? Vocês viram, né? Eu sou péssimo nesse negócio de ASMR E eu vou dizer pra vocês que eu nem morro de amores Não é um negócio que me pega muito, não Mas eu queria dizer pra vocês que vai ser lançado um anime baseado em ASMR O anime que vai tratar do tema de ASMR Ganhou data de lançamento Vai ser dia 14 de outubro Ele é baseado nos famosos vídeos aí que fazem sucesso na internet Onde o objetivo é gerar estímulos sensoriais através do som A história, que será de episódios curtos Narra a vida de uma garota e seus colegas da escola Que curtem ASMR Vamos conferir Um trechinho do trailer E olha, não pode faltar spoiler Aqui no nosso boletim de notícias geek E eu falei que era quase um easter egg É verdade, ó Porque eu consegui fotos Do novo lançamento da Piticas Que nem tá nas lojas ainda Sempre quando é spoiler aqui Eu aviso primeiro, né? Às vezes os pitifãs falam Mas não tá na loja ainda Claro, gente Eu tô dando um spoiler Vai chegar na loja Mas quem assina o YouTube primeiro Consegue saber em primeira mão E aí pode entrar em contato com a sua loja mais próxima E já pedir pra reservar Ou se não, esperar sair no site da Piticas Então aqui a gente adianta em primeira mão E o easter egg É que não só dessa vez eu consegui adiantar em primeira mão Como deu certo Deu receber, ó Camiseta do Venom Com essa estampa maravilhosa Tem uma foto Pra colocar ali inteira Aqui pra vocês conferirem Tá a coisa mais linda Eu tô com a outra camiseta do Venom Também maravilhosa Olha, gente Essa coleção do Venom Veio com tudo É bom pra vocês estarem preparados Pra quando o filme chegar E já com seu uniforme de pitifã De Venom Tá bem bacana Já garante a sua Porque esse é o tipo de coleção Que esgota rápido Bom, então esse é o nosso Boletim de notícias geek da semana Espero que você esteja bem informado E lembra do nosso trato, hein? Não esquece de colocar nos comentários Qual notícia você gostou mais Ou se você gostou desse spoiler, por exemplo Eu vou ficando por aqui Valeu, piticas Até o nosso próximo encontro Tchau, tchau